Eu sou professora de inglês e também sou professora de alemão, mas já há uns anos que só leciono inglês porque não tenho alunos de alemão. Eu já dou aulas há pelo menos 38 anos. Claro que ao longo de 38 anos já tive várias diferenças nos meus dias, mas eu levanto-me muito cedo, eu em vez de fazer noitadas gosto de me levantar de madrugada, dar uma vista de olhos, uma última vista de olhos às aulas do dia, para ver se tenho todo o material que preciso, que já tenho preparado, costumo preparar tudo ao fim de semana e durante a semana, de manhã, olho para o material do dia. Depois, os dias que tenho aulas tarde, fico a trabalhar na escola, quando acabam as aulas vou para casa e tenho a vida da família, depois despachar, entre aspas, de casa. Vou ver as aulas do dia seguinte e ver se preciso fazer mais alguma coisa para as aulas e vou-me deitar, não muito tarde, porque me levanto muito cedo. O trabalho dos professores não é só o trabalho da sala de aula, há muito trabalho fora da sala de aula. Eu digo até, e no meu caso, e penso que na grande maioria dos professores, o professor nunca consegue estar fora do trabalho. Penso que enquanto muitas profissões saem do escritório e a seguir é outra vida, o professor nunca se esquece da escola. Há sempre alguma coisa que está a fazer lembrar o trabalho que é preciso arranjar para a escola. Porque para além de preparar as aulas, e pode levar muito tempo a fazer esse trabalho, porque nestes anos todos a experiência ensinou-me que quanto melhor uma aula estiver preparada, melhor ela decorre. Quer a nível de aprendizagem dos alunos, quer a nível de trabalho na sala de aula e de disciplina. Depois há ainda o trabalho da direcção de turma, que a grande maioria dos professores tem, que é o trabalho ver, acompanhar alunos, pais, papéis, mais papéis, mais relatórios, mais projetos. É um sem número de atividades para fazer. Levo, levo trabalhos para fazer, levo ideias para ajudar outro aluno que não é capaz, o que é que eu hei de descobrir para ele, para tentar acompanhar, sobretudo alunos que querem aprender, que têm mais dificuldade. É assim, a família, eu penso que os filhos de um professor começam a perceber que não podem contar tanto com a mãe ou com o pai, como se fossem filhos de outras pessoas que tivessem outras profissões. Lá em casa, todos colaboram, todos ajudam, todos têm um papel e não contam com a mãe muito facilmente. Porque sabem que eles estão muito ocupadas também com o trabalho. Eu tento fazer as duas coisas, mas às vezes são eles que saem prejudicados. Acompanhar os alunos fora da sala de aula, todos os professores acompanham, uns mais que outros. Eu penso que aí também tem muito a ver com a maneira de ser de cada um. E aí digo-lhe que se calhar centenas de pessoas têm o meu número de telefone, pais e alunos, portanto, e é porque acompanham e eles também estão à vontade para me pedir ajuda, se for caso disso. E eu pedir ajuda também. O papel de um educador, de um professor, é muito mais para além do que é estar na sala de aula a transmitir conhecimentos ou a parte, digamos, cognitiva que os alunos têm que aprender. Porque se for só isso, hoje em dia há tantas máquinas, tantos robôs, fariam isso se calhar até melhor que eu. E sentirem que têm alguém que está ali para os ajudar, não só a aprender, mas também acompanhar, é muito importante. E essa parte acho que é fulcral num professor. Tem que estar disponível para ouvir, para dar, para ajudar, para... olha para tudo mesmo. E disponível não só no horário letivo. Agora, devo dizer que eu trabalho essencialmente com o manual, porque de facto já me tiraram muito, muito trabalho, porque muitas das coisas que eu fazia, que há uns anos atrás e que tentava fazer, hoje estão no manual. Eu hoje ligo a escola virtual e tenho que estar da aula preparada. e depois é só pensar naquele aluno e naquele outro, o que é que eu quero fazer ali. Portanto, as ajudas, hoje em dia, são muito mais fáceis do que há uns anos atrás. A tempo inteiro de dia e de noite. Não consegue ter sonho com uma escola mesmo. Não se consegue. Eu acho que quando se faz isso, e no meu caso se faz porque se gosta, desde sempre quis ser professora, portanto é uma grande vantagem, não consegue dissociar. Em sítio nenhum do mundo, nem hora nenhuma. Há sempre alguma coisa que vem ao de cima que está ligada à profissão, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí